Tu não vai estar com vontade de louvar o Senhor. Feche os teus olhos agora. Espírito Santo, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo Traz meu coração a ver de novo Fazendo o mundo mesmo desaparecer Trazendo o sorriso no amanhecer Eu quero viver algo novo E semeia, e semeia, e semeia 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 Espírito, Espírito, Espírito Santo E semeia, e semeia, e semeia, e semeia E semeia, e semeia, e semeia E semeia, e semeia, e semeia Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo E semeia, e semeia, e semeia E semeia, e semeia E semeia, e semeia Amém. 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 Mas ainda bem que a resposta vem do céu e a última palavra, quem determina ainda é luz, alguém que só restou o raiz, mas Deus esteve daqui e eu vou restituir. Amém. A esperança para a sua encontrada Novamente crescerá Ao cheiro das águas Que se casa envelheceu Na terra a sua raiz Hoje o céu se ocorreu Tô sabendo que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao teu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você ia contar Eu nunca vou encontrar Mas há o cheiro das águas Que Deus me invita a restaurar Mas ainda bem E a resposta vem lá do céu E a última Quem desce é fina e meu meu Deus Alguém diz Só estou aí Mas Deus diz Tem que irá E eu vou extinguir Quem desce é fina e meu Deus Quem desce é fina e meu Deus Quem desce é fina e meu Deus A esperança para a sua encontrada Novamente crescerá Novamente crescerá Novamente crescerá Há o cheiro das águas Que se casa envelheceu Na terra do céu Na terra da rir Onde o céu do alto morreu Ouça longe meu pedido Ainda a estrela Crenha A alegria vai chegar E tudo novamente E a vontade eu vá E a água já está presente E vai começar a arregar Você tão lindo Deus Tem que eu creio E você me acordar É o que eu vou encontrar Mas há o cheiro das águas Onde eu fui a vida E de saudar E vai dizer assim Restaou meus sonhos Restaou a minha fé E com a minha saúde Ele me colocou de pé Restaou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós te seguimos A alegria E toda vez que eu lembrar Só me desprezar Até te a explodir Mas em um amor Eu me lembrava da promessa Pra não desprezar Mas em uma louça Eu me lembrava da promessa E em desprezar Eu me lembrava da promessa Aapsương E a defesa Para salvar Desprezar Logo ao meu momento Desprezar Para o cheiro das águas Que será o que eu gosto Ainda é esperança Ainda é esperança E tudo novamente Viva a volta Ainda é esperança Ainda é esperança Fazer tão lindo Despermissão E você É uma flor em meu mar Mas olha o cheiro das águas Que Deus me ama restaurar É uma flor em meu mar Mas olha o cheiro das águas Que meu ministério Deus me ama restaurar É uma flor em meu mar Mas olha o cheiro das águas Que Deus me ama restaurar 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 É uma flor em meu mar Mas olha o cheiro das águas Que Deus me ama restaurar 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 Glória a Deus. 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 Deus não pagou. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.